A gente envelhece e acha que tudo para, né? Tudo acaba. Não, esse é o melhor momento para você. Você tem mais tempo, certo? Normalmente você já está aposentado, você já criou os filhos. Então é nesse momento que você precisa se cuidar mais, porque o nosso corpo vai perdendo vitaminas, ele vai perdendo minerais, a força, o músculo esquelético vai ficando mais fragilizado. E hoje a gente vive muito mais, né? Então a Rafaela Figueira vai dar aí uma dica bem bacana, em termos de exercício, para você que está aí na melhor idade. Olha que dica legal! Olá, eu sou Rafaela Figueira, sou treinadora aqui na RF Treinamento Funcional, e a partir de hoje eu vou estar dando dicas no programa Babeli sobre o tema atividade física. E como a gente está no mês de setembro, eu vim trazendo dicas para os idosos, né? Todo mundo sabe a importância da atividade física nessa idade, e é uma idade que vem trazendo várias patologias, como diabetes, colesterol alto, problemas nos movimentos, e com isso os idosos perdem autonomia, perdem qualidade de vida, e para eles manterem essa qualidade de vida aí, é muito importante também achar uma atividade física que seja, que se encaixe, que seja, que te faça bem, que você goste, tem natação, tem dança, tem treinamento funcional, tem gente que gosta de fazer esteira, não importa qual atividade seja, o que importa é você estar em movimento. Então, com a idade, a osteopenia, que pode se tornar uma osteoporose, é um grande problema aí entre os idosos, para quedas, isso causa quebraduras, lesões mais sérias, e a atividade física ajuda na manutenção da massa óssea, ajuda na manutenção da musculatura, traz força, potência, equilíbrio, flexibilidade, que é tudo que os idosos precisam para manter essa autonomia durante toda a vida. Então, essa foi a minha dica para vocês, espero que vocês tenham gostado, fiquem ligados no próximo programa, que eu venho com mais coisa legal, tá bom? Tchau, abraço! Bacana, né? Viu?